Meu punho tem fome de justiça. Isso foi meu... punho. Como se chama? Punho da justiça! Quando só você pode salvar o mundo. Isso é que é show de bola. Prepare-se. Cuidado com os sinais. Ah! Tô do cartaz! Para duas vezes o inacreditável. Minha fé inimiga. A escada. Kung Fu Panda 2, da DreamWorks. Valeu por me carregar. Eu dei uma vomitadinha no terceiro andar, hein? 10 de junho nos cinemas.